Olá pessoal, hoje vim vos falar aqui de um tema que eu gosto bastante, que é em relação a cinema portátil e cinema em casa e para isso trago-vos, como vocês podem estar a ver aqui, o projetor JMGO M6, é aqui uma solução portátil e por causa da portabilidade é uma solução que não é propriamente barata tem algumas características interessantes, tem alguns defeitos, mas eu vou já falar durante a análise sobre o que é que achei sobre o mesmo e assim vocês já ficam melhor esclarecidos. Isto basicamente, como está a dizer, é um projetor portátil, portanto foi um projetor que eu utilizei várias vezes quando fui de férias e em termos de utilização, acho que para uma utilização assim desse género é mais do que excelente portanto, como podem ver aqui, nós na parte da frente temos o comando que é embutido aqui, para ser mais fácil de transportar como podem ver ele é bastante fino, é pequeno, portanto tem sempre esta vantagem em termos de portabilidade e também por causa disso é que fica mais caro em termos de características estamos a falar aqui de um projetor com sistema operativo Android 7.0, temos 1GB de RAM, 8GB de espaço interno e temos um processador IMLogic. Em termos de duração da bateria, isto é uma bateria interna, podemos ver que vai durar cerca de 2 horas, 3 horas no máximo depois temos de ligar à corrente, também serve como powerbank. E além disso, em termos de resolução de projeção estamos a falar aqui de 854x480, portanto não é uma projeção HD nem Full HD, é um bocado superior a SD. No entanto, é um projetor DLP, portanto em termos de projeção, em termos de qualidade, é sempre um bocado superior aos projetores que por norma são LCD quando são qualidade SD. Em termos de interfaces, como podem ver, temos uma entrada HDMI, temos aqui a entrada USB, entrada para energia e depois aqui o botão para ligarmos ou para mudarmos para powerbank, porque podemos utilizar o projetor como powerbank. Depois na parte da frente temos então o comando, temos aqui a nossa lente e aqui para ajustar o foco, na parte de baixo temos aqui uma peça para podermos ajustar aqui o ângulo de projeção ou então podemos ligar aqui a um tripay. Depois na parte de trás temos apenas o infravermelho, temos a saída das colunas, isto tem coluna integrada e depois aqui podemos ligar diretamente um smartphone para podermos projetar diretamente o que estamos a ver no ecrã do smartphone. Portanto, do ponto de vista de utilização, nós podemos utilizar o projetor sozinho, sem mais nada, como tem sistema operativo, podemos ligar um aparelho externo por HDMI ou ainda podemos projetar o ecrã do smartphone ligando aqui por esta parte em que ele depois tem que instalar aqui um APK e assim vai conseguir projetar diretamente. Como está a dizer, como um projetor não tem qualidade HD ou Full HD, eu não considero isto como um projetor óptimo para ser um projetor para utilização no dia a dia. É sim um projetor muito interessante pela portabilidade, porque vocês podem levar de um lado para o outro, podem levar para as férias, podem levar para fazer uma apresentação em algum lado. No entanto, tem que terem atenção que a qualidade é 854x480 em termos de projeção nativa. Claro que ele suporta Full HD, suporta 4K, no entanto não vão ter essa qualidade quando estão a projetar. Em termos de sistema operativo, é um sistema operativo simples, ou seja, só temos 1 GB de RAM, portanto não dá para coisas muito pesadas, mas por exemplo, para instalarem o Codem, para instalarem o Nightflix e para utilizarem com o MidiCenter, acho que está excelente. Nesse ponto não tenho nada negativo a indicar. Aqui a única coisa negativa que tenho a indicar é que em relação ao preço, ele andará à volta dos 350€, é um bocado caro, tendo em conta que a projeção é apenas SDM. Esse é o aspecto mais negativo que podemos considerar. Claro que pela portabilidade e aqui por estas características todas que nós temos e opções de ligar e utilizar o projetor, é realmente uma solução interessante nesse sentido. Mas se vocês quiserem um projetor para utilizar no dia-a-dia, eu diria que este não é o indicado. Depois existem outras soluções, mesmo da JM Go existem soluções mais apropriadas para utilizar no dia-a-dia, ou então soluções que eu já testei no passado da X-GIMI, o H1, ou na gama Z, ou na gama Aurora, esses são muito mais indicados para utilizar todos os dias. Este é realmente aqui um pedaço de tecnologia muito interessante, é caro, é portátil, e diria que, por exemplo, para projetarem o equivalente a uma televisão de 50 a 60 polegadas em qualquer lado, ou seja, estão num quarto hotel, projetam para a parede ou projetam para o teto, e têm aqui um sistema de entretenimento para quando estão de férias ou quando estão em trabalho e querem ter um aparelho que vos ajude a estarem um bocado mais distraídos enquanto chega ao fim do dia e estão a descansar um bocado. Porque realmente foi exatamente essa a utilização que lhe dei e quando preciso de ir para algum lado, é este que pego, apesar de, como eu estou a dizer, a projeção não ser a melhor em relação a projetores que já tenha testado, mas é uma solução muito prática que dá para levar comigo e não ocupa quase espaço nenhum na mochila, portanto é só meter às costas, meter o carregador e basicamente está pronto para ser utilizado. Portanto, pessoal, é esta análise que vos tenho para mostrar. Espero que tenham gostado, que vos tenha tirado aqui algumas dúvidas e que vos tenha dado ideias aqui de soluções que vocês possam querer. Como eu estou a dizer, as pessoas cá, a maior parte das pessoas procuram uma solução que seja para utilizar todos os dias e como eu estou a dizer, esta poderá não ser a mais indicada. Eu já testei no passado outras soluções que são mais indicadas, portanto é uma questão de darem uma vista de olhos no canal e vão ver que encontram outras soluções interessantes. Já sabem, qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vamos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!